O que é o evento? Os representantes religiosos aqui, mais importantes do que eles especificamente, é a importância que a espiritualidade, a fé, a religião tem em momentos como esse, um momento de acolhida, de conforto, de consolo, também de ajuda de resistência. O lugar da comunidade de fé, seja a igreja, seja a paróquia, seja o terreno, mas aquele lugar onde as pessoas machucadas, afetadas e desanimadas são acolhidas, são fortalecidas, são reanimadas, são refortalecidas para seguir em adiante. A gente acabou de fazer uma caminhada e a caminhada tem muito a ver com essa trajetória religiosa, com a caminhada da espiritualidade.